Gustavo Marques, a todos que estão acompanhando a Rádio Futebol Interior, o áudio do Portal Futebol Interior, vamos falar um pouquinho de Eli Carlos, uma notícia triste que tivemos na manhã desta sexta-feira, dia 22 de maio, com o falecimento do Eli Carlos Alberto Pereira, personagem importante do futebol brasileiro, como jogador, como treinador, como gestor de equipes, eu conheço bem o Eli Carlos, que nasceu em 1954 na cidade de Campinas, família de craques, irmão de Silas, que jogou no grande São Paulo, jogou na seleção brasileira, o irmão dele era o Paulo, zagueiro, que jogou muitos anos na Europa, hoje o Paulo é treinador do Primavera de Indaiatuba, o Paulo Pereira, e o Eli Carlos foi revelado pelo Guarani, cracaço de bola. Muitos, como eu, entendem que Eli Carlos foi melhor que Silas. Só que Eli Carlos era rebelde, não gostava muito de acatar as recomendações dos treinadores, e o Eli Carlos foi revelado pelo Guarani, ele acabou saindo do Guarani simplesmente porque ele não concordava em cortar o cabelo, ele tinha o cabelo black power. Daí foi emprestado, foi negociado, velho clube de Rio Claro, comercial de Ribeirão Preto, aliás, participou da inauguração do estádio do Velo Clube no início dos anos 70, mas o destaque mesmo de Eli Carlos foi no Curitiba. Na década de 70, Eli Carlos explodiu no Curitiba e até hoje é conhecido como um dos maiores jogadores da história do Curitiba. Do Curitiba esteve no Cruzeiro, esteve no Flamengo, jogou em grandes equipes, no Cruzeiro conquistou títulos importantes, aliás, ele virou Eli Carlos no Cruzeiro, que o Cruzeiro tinha outro Eli, que passou a ser Eli Mendes. Depois, em final de carreira, jogou em equipes do interior de São Paulo, teve um bom momento no São José, no início dos anos 80, o São José, uma equipe de expressão, onde tinha jogadores como Edinho, Tchau Marino e Nenê, um ataque famoso do São José, de São José dos Campos. Eli Carlos encerrou a carreira em 1987, jogando no Palmeiras de São João da Boa Vista. Depois começou a ser treinador. Ele revelou jogadores importantes para o Guarani. Guarani foi campeão paulista de aspirantes num timaço, que tinha Mauro Silva, que tinha Wagner Mancini, e o treinador era Eli Carlos. Depois ele foi treinador em duas oportunidades do time principal do Guarani, dirigiu outras equipes, como o Francana, como o Uberlândia, esteve também no Paulista de Jundiaí, foi gestor do Primavera de Indaiatuba, e nos últimos anos, ele, Carlos, trabalhava como observador técnico, prestando consultoria a alguns empresários. Foi também comentarista da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Tinha uma capacidade de ver futebol de uma maneira muito equilibrada, de uma maneira muito catedrática. Infelizmente, na manhã desta sexta-feira, Eli Carlos Alberto Pereira acabou falecendo. Ele já vinha mal de saúde, vinha num estado ruim de saúde há aproximadamente dois anos. Mas é um fato triste. Ontem tivemos também a morte do Amauri, ponta-direita, atacante, que jogou no Santos, Guarani, 15 de Piracicaba, jogou no Flamengo, jogou no México. Ontem também morreu Luiz Alberto. Luiz Alberto, zagueiro que marcou época e foi campeão carioca em 66, jogando pelo Bangu. Triste, mas faz parte da vida. Um abraço a todos que estão na programação da Rádio Futebol Interior.